O grito da Fórmula 1 está completo para a temporada de 2020, porque a última vaga que estava em aberto na Williams foi confirmada antes do GP de Abu Dhabi, terá Nicolas Latifi ao lado de George Russell na temporada de 2020, então todas as vagas da Fórmula 1 estão preenchidas, então é sobre isso que a gente vai falar nessa edição do Debate Motor. Nessa edição de número 187, eu sou o Bruno Ferreira, tenho a companhia do Lucas Santocchi, meu parceiro de Projeto Motor, convidando vocês a ficarem de olho nas nossas redes sociais no facebook.com.br, no twitter e no instagram no arroba projetomotor e é claro lá no projetomotor.com.br. Lucas, seja muito bem-vindo, Lucas, nessa edição do Debate Motor. Para a surpresa de ninguém, a vaga da Williams tem o Nicolas Latifi. Primeiro eu queria que você falasse sobre essa notícia, que já estava se desenhando isso nos últimos meses, desde que o Latifi começou a se envolver com a Williams no começo do ano, agora sim confirmado, o que você acha que representa, tanto para o Latifi como para a Williams, essa confirmação para a próxima temporada? Fala Bruno, fala galera que está sempre acompanhando a gente aqui no Projeto Motor, já peço desculpas pela rouquidão aí, que foi pego pela gripe essa semana. Verdade, Bruno, é uma notícia daquelas chamadas a cantada, todo mundo já imaginava desde a metade do ano, que quando deu para perceber que o Latifi ia conseguir os pontos para a superlicença, enfim, finalmente, ele provavelmente subiria aí para a Williams, que está pegando já a tradição de pegar esses filhos de ricos, para correr aí pelo menos em um dos carros dela. Para a Williams, acho que é um pouco mais do mesmo, você acaba pegando um cara questionável, mas também não é que foi horrível, afinal ele tem tudo para ser o vice-campeão da Fórmula 2 esse ano, mas é um cara que realmente não é guiando as coisas. Agora, para o Latifi, finalmente uma chance de ele tentar entrar na Fórmula 1, fazer alguma coisa, o Latifi, que é um piloto que não fez nenhuma grande campanha nas categorias de base, 2019 é o melhor ano dele disparado, só para vocês terem ideia, ele está há 4 anos na Fórmula 2. Eu e o Bruno, a gente estava até comentando, né Bruno, que ele está há tanto tempo na Fórmula 2 que ele correu na GP2, né, e ficou em 16º, em 15º e 9º, e esse ano finalmente eu vi esse campeonato, né. Então agora vamos ver o que ele consegue fazer aí na estreia dele pela Williams. Pois é, o Latifi que já se estreitou com a Williams desde o começo do ano, ele foi piloto de desenvolvimento, aquela coisa toda, já começou a participar de uns testes aqui e ali, mas realmente a vaga começou a se desenhar mais a favor do Nicolas Latifi quando ele se posicionou de uma forma forte no campeonato da Fórmula 2, né. Essa, como você até já falou, né Lucas, foi a melhor temporada de longe do Latifi, até nas categorias de base como um todo, né, acho que dá para dizer isso, né, era um palco importante que é a Fórmula 2, ele conseguiu um aumento de protagonismo, ele que tem todo um histórico, né, você falou de a Williams que já está pegando uma tradição de pegar pilotos ricos, né, ele teve a passagem do Lance Stroll, né, que também é canadense, mas também entrou na Fórmula 1 pela Williams, o Sergei Sirotkin, no ano passado, quando correu na Williams, também tinha um aporte financeiro muito grande, né, no programa da SMP Racing, aquela coisa toda, então, o Latifi, eu queria que você explicasse um pouco então, Lucas, quem é o Nicolas Latifi, né, de onde veio, de onde ele surgiu, qual é esse background de família dele, né, que ele é um piloto que tem um... a gente está acostumado a ver pilotos ricos, né, mas acho que rico não define o que é o Latifi, porque ele é muito mais do que rico, né, ele é um cara de uma família multimilionária, então eu queria que você falasse um pouco sobre esse background do Latifi, e até sobre a carreira dele como um todo, né, passando pela base, o que você destaca aí sobre esse piloto? É, para vocês terem ideia, né, todo mundo ficava falando que o pai do Estreol era rico, né, então o pai do Latifi é mais rico que o pai do Estreol, basicamente, né, são aí dois dos maiores bilionários do Canadá, né, o Nicolas Latifi, que vai ser o piloto da Williams, ele é filho do Michael Latifi, que é um empresário do ramo de alimentos, né, de Ontário, no Canadá, e para vocês terem ideia, no ano passado ele comprou 10% do grupo McLaren, né, aí por 300 e poucos milhões de dólares aí, quando eu falo do grupo é porque envolve toda a parte, né, aquela de carro de rua e tudo mais, né, e ele, lógico, investe muito na carreira do filho, e estava botando grana para o filho correr aí nas boas equipes da base, da Fórmula 2, para uma hora ver se ele ia, né, e esse ano ele finalmente aí engatilhou uma boa temporada, teve um momento, né, Bruno, ali no começo do ano, que até pareceu que ele ia deslanchar para um título, né, mas é, depois ele foi, o Nick DeVries passou por cima, né, ali no meio da temporada, né, e garantiu o título antecipado, o Latifi que inclusive é bom lembrar que ele ainda não está garantido o vice-campeonato, né, tem a rodada de Abu Dhabi agora esse final de semana, para quem está assistindo aí na sexta-feira, e, mas mesmo assim, ele já tem os pontos garantidos aí, né, e ele, né, Bruno, é bom lembrar também que esse ano ele já participou de algumas sextas-feiras, né, de tênis livres, já participou de sessões de testes pela Williams, né, e no ano passado também ele já tinha participado de alguns testes pela Força Índia, né, então assim, ele já estava procurando e tudo, e só que faltavam os pontos, né, e mais uma vez, né, Bruno, acho que até vale, né, você vê como esse negócio da apontação da superlicença da FIA, ela funciona, né, porque provavelmente se não fosse a superlicença da FIA, o Latifi já tinha entrado na Fórmula 1 uns dois anos atrás, né, então assim, ele precisou ser vice-campeão da Fórmula 2, mesmo ainda sendo questionado, ele foi vice-campeão da Fórmula 2, né, algo ele teve que fazer para entrar na Fórmula 1, né, então a gente vê que realmente, é, a pontuação da superlicença da FIA está fazendo o papel dela. É, se você olhar até o desenvolvimento de carreira dele, né, passou por Fórmula 3, Fórmula Renault 3.5, depois, como você até falou, né, passou pela GP2 em 2016, depois pegou a transição para quando a categoria virou o Fórmula 2, nessa troca de nome e tudo mais, então a gente observa que realmente o currículo do Latifi, ele não foi ali um dos pilotos mais brilhantes, né, se levar em consideração que ele tem 24 anos de idade, os contemporâneos do Latifi conseguiram se destacar mais do que ele, ter um pouco mais de destaque em termos de currículo, mas como até ele mesmo falou, né, ele, em idade automobilística, ele se sente pronto para a Fórmula 1, ou seja, mesmo que ele não seja um fenômeno, como os pilotos que estrearam na Fórmula 1 recentemente, ele é o cara que conseguiu pegar uma experiência, ele conseguiu chegar um pouco mais maduro, né, então isso pode jogar a favor dele na temporada de 2020 na Fórmula 1, né, até para o pessoal ter uma ideia, assim, uma referência, né, o Latifi está na Fórmula 2 barra GP2 desde 2016, e ele correu sempre na Dams, né, ele fez ali a principal trajetória dele nessas categorias de base, foi pela Dams, e ele vinha, ele se mediu contra alguns pilotos fortes, né, ele correu contra o Alex Lin, que foi um piloto até que se, foi piloto Red Bull, depois se envolveu com a Williams também, foi superado pelo Alex Lin, correu contra o Oliver Rowland também, foi superado pelo Oliver Rowland, que também era um piloto McLaren, né, hoje está na Fórmula E, no ano passado correu contra o Alexander Albon, né, que a gente não precisa nem falar o que aconteceu com ele, né, o Alexander Albon no ano passado, que terminou em terceiro lugar no campeonato, e foi direto para a Fórmula 1, e hoje já está numa equipe de ponta, e esse ano, em 2019, ele correu ao lado do Sérgio Sete Câmara, e aí sim, ele, Latifi, se encontrou, né, Latifi fez uma temporada ali de altos e baixos, teve ali os seus melhores momentos do que outros, mas, no geral, conseguiu construir uma campanha, né, como você até já falou, né, Lucas, o Luca Ghiotto pode superar o Latifi nessa última rodada, né, a gente está lembrando que a gente está gravando antes da etapa de Abu Dhabi, então o Luca Ghiotto pode superar, mas como, independentemente de qualquer coisa, o Latifi já vai ter o suficiente para ter os pontos de superlicença, e aí sim, né, ele força, isso forçou o Latifi a trabalhar o seu caminho até a Fórmula 1, então, bem ou mal, né, como você até já bem apontou, bem ou mal, o Latifi conseguiu construir seu caminho e fez por merecer. Mas, né, Lucas, os efeitos colaterais, né, dessa novidade, que não são nem também coisas surpreendentes, né, porque o Latifi já estava com uma mão nessa vaga já tem algum tempo, mas agora, né, na forma como o grid está hoje, nós temos agora a oficialização de que nomes como o Nico Huckenberg estão fora da Fórmula 1 para o ano que vem, né, Huckenberg que perdeu sua vaga na Renault para o Esteban Ocon e tentou, né, a gente tentou entender o que aconteceu com a carreira dele, tinha algumas posições em aberto e ele não conseguiu, ou pelo menos não caminhou nessa direção de buscar umas vagas nessas equipes, mas o Nico Huckenberg agora está fora da Fórmula 1 para 2020. O que você acha, Lucas, um piloto da experiência do Huckenberg, que mostrou o que já mostrou, né, seja algo bom ou ruim, mas mostrou o seu potencial nesses quase 10 anos de piloto titular na Fórmula 1, o que você acha que representa para ele, e até para a Fórmula 1 como um todo, essa saída do Huckenberg, pelo menos nesse momento que a vaga para ele não apareceu? A carreira do Huckenberg é até meio louca, né, Bruno, porque ele sempre foi apontado como um grande talento, quis estourar em algum momento, um grande talento, que a qualquer momento alguma equipe grande ia querer, e não aconteceu, né, não aconteceu, e tiveram aí, a gente já chegou a comentar aqui, tanto no YouTube quanto no site, né, no projeto motor.com.br, de alguns lances, talvez, né, algumas provas capitais, né, Bruno, que era para ele ter, né, abraçado, né, aquele momento de grande revelação que ele não conseguiu, né, e uma delas, inclusive, agora em 2019, né, o GP da Alemanha, né, que ele tinha tudo para finalmente chegar ao pódio de Renault e jogou fora, né, mas mesmo assim é duro ver um Huckenberg fora com Grugian, né, Magnussen, um ou outro aí, vai, que, tá, eu ainda acho o grid da Fórmula 1 bom, acho que depois, inclusive, dessa questão da super licença, acho que barrou um pouco aquela entrada de caras muito nada a ver, então, assim, acho que a gente tem um bom grid na Fórmula 1, e não tem espaço para todo mundo mesmo, né, eu acho assim, eu só vejo realmente, assim, a dupla da da RASP, principalmente, de Dué, né, e e a própria a Williams, George Russell, uma revelação, né, e o Nicholas Latif, a gente vê que não sei se seria um cara que, né, se é que vai somar muito, né, agora você pode ser, tem muita gente que questiona o Pérez, por exemplo, o Pérez, é que apoiou o do Pérez, né, na Força Índia, né, então, assim, não dá para questionar a carreira do Pérez, né, e quem sai fora também da Fórmula 1 é o Kubica, né, Bruno, depois aí de uma famosinha história de contos de fadas, né, deu a volta por cima, como diria o poeta, e se recuperou, voltou, e agora nós temos hoje, e a gente está falando que esses caras estão fora da Fórmula 1, porque com o Latif fechado, né, todas as vagas estão fechadas para 2020 até segunda ordem, né, caso não tenhamos nenhuma surpresa, né, que na Fórmula 1 de vez em quando acontece, né. O Rosberg está aí para falar, né, Lucas, 2016, 2016 a Mercedes estava fechada para 2017, aí a gente viu o que aconteceu, né, massa aposentada, aquela coisa toda. Exatamente, então é, então é sempre a gente espera um pouquinho, mas a priori o grid está fechado, então assim, Kubica e Huckenberg estão fora da Fórmula 1. Então assim, o Huckenberg acho que é um encerramento aí de uma carreira que não explodiu, e o Kubica é um encerramento dessa volta, talvez tenha sido mais representativo pelo lado simbólico do que pelo lado esportivo mesmo, né, essa volta do Kubica, né. Mas foi legal ver o cara de volta. Pois é, foi legal ver o cara de volta. Sobre o Huckenberg, né, você até já falou que a gente tem material no site falando sobre isso, eu vou deixar também grincado aqui embaixo, porque realmente, assim, falar apenas que o Huckenberg, ah, mas a Fórmula 1 não deu uma chance para o Huckenberg, eu acho que é um pouco simplista demais para ver como a carreira dele se desenvolveu, né, porque a gente já falou aqui em várias oportunidades sobre vários pilotos, como que timing de carreira, né, aquele cara de ter o resultado certo, na hora certa, no lugar certo, no momento certo de movimentação de mercado, isso pode fazer uma carreira ir para cima ou afundar, né. E houve momentos importantes que era fundamental para o Huckenberg ter um resultado muito forte, né, não apenas andar bem, mas ter um resultado forte, né, de conseguir ali um pó, de conseguir fazer muito mais do que o carro poderia dar, que por um motivo ou outro essas chances escaparam da mão. E aí o Huckenberg que deixou de ser, aos poucos, ele deixava de ser aquela promessa que está pronta para explodir, para se tornar aquele cara que, putz, esse cara não vai estourar, não, né, e o Huckenberg em momentos distintos da carreira dele passou por isso, né. 2010, quando ele perdeu a vaga para o Maldonado, aí foi uma coisa fora um pouco do controle dele, porque o Maldonado chegou com muita grana, mas deixou o Huckenberg fora do grid num momento importante para a carreira dele, depois ele voltou pela Force India, teve algumas provas que eram muito importantes, aquela temporada maluca de 2012, em que todo mundo conseguia brilhar, todo mundo conseguia um resultado bom em algum momento diferente, o Maldonado ganhou corrida, o Pérez chegou no pódio três vezes naquele ano, e o Huckenberg só se destacou no final da temporada, até na última corrida do ano no Brasil, que ele fez uma corridaça, mas ali não conseguiu resultado também por um erro ali numa disputa de posição com o Hamilton, mas também no momento em que o grid já estava quase fechado para 2013, depois de 2013 também quando ele correu pela Sauber, as coisas não se encaixaram pela mudança de regulamento, que ele era um piloto, Huckenberg é um piloto muito alto, e isso acabou até sendo visto como uma situação um empecilho em relação a outros pilotos do grid, então você pega momentos diferentes do Huckenberg onde ele não estourou e o timing não ajudou muito. Sobre o Kubica, eu também tenho pouco a acrescentar que realmente o retorno do Kubica, a história do Kubica, ela é uma vitória apesar dos resultados, o resultado não foi bom, a gente entende que o carro da Williams não ajudou, mas no duelo interno contra o George Russell também não teve muito jogo, apesar de o Kubica ter ponto, e no momento o Russell não, mas a gente sabe que em equipe pequena isso não é o, está longe de ser o único fator, as coisas não deram certo para o Kubica, mas agora ele está vendo oportunidades, ele tem conversado com outras equipes do pelotão intermediário da Fórmula 1 para tentar se manter envolvido, para tentar manter uma posição ali de piloto de desenvolvimento, testando em simulador, às vezes até fazendo testes de pista, mas realmente a vida do Kubica como piloto titular parece chegar ao fim, seria uma grande surpresa ver o Kubica tendo mais uma oportunidade de voltar à Fórmula 1, mas acho que foi interessante pelo lado humano, acho que foi uma história que vale a pena ser destacada e com a distância do tempo, quando se passarem alguns anos a gente vai ter uma noção do quão grandiosa foi essa recuperação do Kubica e como essa história foi legal. Eu só apenas penso, só para fechar esse comentário, que para o lado do Russell seria interessante ter um piloto mais forte do lado dele, mais representativo, porque o Russell tem deixado uma boa impressão, mas a gente ainda não sabe se é o Russell que está fenomenal e o Kubica está bem, mas tem um piloto fenomenal do lado, ou se de repente a referência não ajuda muito e a entrada do Latifi ao lado do Russell em 2020 não vai ajudar muito nessa comparação. Por esse ponto de vista eu gostaria muito de ver o Russell correndo contra o Huckenberg, mas não vai acontecer. Como o Lucas já mencionou, então o grid já está fechado, então para quem ainda está com dúvida de uma vaga ou outra, o grid então ficou assim. Nós temos poucas mudanças, o mercado não se movimentou tanto, o Nicolas Latifi é o único estreante, mas aí estão as vagas, na Mercedes, Lewis Hamilton e Valtteri Bottas permanecem, na Ferrari, Sebastian Vettel e Charles Leclerc também permanecem, na Red Bull nada muda, Max Verstappen e Alexander Albon, na McLaren, olha só, a dupla também se mantém com Carlos Sainz e Lando Norris, a Renault faz a sua troca, mantém o Daniel Richardo, mas troca o Nico Huckenberg pelo Esteban Ocon, que retorna à Fórmula 1 depois de um ano afastado, na Alfa Romeo, dupla mantida com Kimi Raikkonen e Antonio Giovinazzi, Racing Point foi outra que renovou com Sérgio Pérez e Lance Stroll, na Toro Rosso, o que mudou foi o nome da equipe que deve se chamar Alfa Tauri na temporada que vem, mas mantém Daniel Kvyat e Pierre Gasly para 2020, na Haas, Kevin Magnussen e Romain Grosjean ficam onde estão e na Williams, George Russell e Nicolas Latifi. Lucas, até lendo agora o grid eu me dei conta de como realmente pouca coisa mudou, um estreante apenas no grid, um piloto que voltou, no caso do Ocon, e tirando isso, pouquíssimas mudanças. O que você destaca nesse grid para você? Tem alguma dupla que te chama atenção, que te deixou meio intrigado para saber o que vai acontecer? Destaque também acho que é para essas poucas mudanças e ao mesmo tempo, assim, é uma temporada de poucas mudanças porque de 20 para 21 devemos ter muitas mudanças, né Bruno? Então assim, de vez em quando isso acontece na Fórmula 1, nós temos às vezes uma, duas temporadas de mercado um pouco mais quieto com uma ou outra mudança para depois você ter um ano com várias alterações, né? Temos muitos contratos ao final de 20 terminando, né? É curioso ver, né? Hoje parece óbvio, mas assim, essa dupla da Red Bull, se me perguntasse no começo do ano se eu acreditava que o Alex Dalbon ia estar pegando essa vaga titular da Red Bull para 20, eu confesso que eu, não que eu ia duvidar, mas que eu ia botar pouca fé, né? Mas acho que ele veio bem, né? Acho que a mudança de mão de destaque realmente é o Ocon voltando no lugar do Hulk na Renault, né? A Renault buscando aí novos ares, está contratando muita gente na padinharia, trouxe o Pat Frye, né? Para... que estava na... passou agora recentemente pela McLaren, está contratando muita gente aí e resolveu também trazer aí um cara jovem que fez um trabalho interessante aí na primeira passagem dele pela Fórmula 1, pela Força Índia, né? Mas que às vezes eu acho que... não sei... não sei se brilhou tanto do jeito que as pessoas gostariam que ele tivesse brilhado, tá? Eu não vi o Ocon fazer nenhum milagre assim na Fórmula 1. Ele teve alguns momentos interessantes, teve a classificação, se eu não me engano, no GP da Bélgica, Bruno, me ajuda, de 2017? 18. 18, né? 2018, né? Que ele classificou em terceiro, né? Acho que foi até a primeira corrida Racing Point, né? Isso. Foi a primeira corrida da Racing Point, né? Mas o Ocon, vamos ver, é legal, ele é um... ele tem tudo para ser um bom piloto, né? Mas é que eu acho só que, não sei, essa primeira passagem dele eu não vi tanto assim do jeito que as pessoas querem às vezes falar. Mas ele é um bom piloto, é um piloto com potencial ainda jovem que pode crescer, né? E... mas acho que é... acho que é a principal mudança, né? E acho que talvez a maior decepção é a Haas ter ficado na mesma, né, Bruno? Não me conformo com essa dupla da Haas. É muito sem graça e uma equipe talvez queira crescer, que queira fazer algo mais na Fórmula 1, pelo menos um dos dois pilotos podia ter um pilotinho melhor. não precisaria ser o Hulkenberg, mas acho que o Hulkenberg no lugar do Grugian ou até do Magnussen cairia tranquilo. Mas eles poderiam até investir em algum outro aí, não sei. Poderiam ter... até o próprio Nick DeVries que acabou indo para a Fórmula E, não sei. Às vezes teria sido uma aposta interessante. Mas eu acho bem decepcionante a Haas continuar com essa dupla. É, a Haas, acho que ela tentou dar um crédito para os seus pilotos porque nesse momento que a equipe passa, né, bateu muito a cabeça tecnicamente nesse ano com updates que não funcionaram e depois volta para o carro da Austrália, depois volta para o carro novo, depois volta para o carro da Austrália, depois faz uma mistura dos dois e tal. A própria equipe depois de um tempo admitiu que, putz, a gente podia ter ouvido um pouco mais os pilotos. Então, entre perdas e ganhos, eu acho que a dupla ainda tem um crédito, né, então acho que foi por isso que eles mantiveram os dois. Mas eu realmente acho que o Hulkenberg tinha uma vaguinha lá, acho que se cairia bem para os dois, tanto para o Hulkenberg como para a Haas também, mas, enfim, ela decidiu ir pelo caminho um pouco mais seguro, né, ela conseguiu manter as coisas como estão. Sobre o grid como um todo, é natural que a gente tenha também pouca renovação quando você tem uma safra muito jovem que chega, né, porque se você tem uma renovação, significa que os jovens que entraram pouco antes não serviram, né, e a gente às vezes reclama que a Fórmula 1 queima muito o nome muito cedo, mas não tem como, né, se você coloca um piloto de vinte e poucos anos, ele vai precisar de um tempo de maturação e vai ter uma renovação menor, acho que isso é um pouco natural, mas acho que os destaques, né, nessas poucas mudanças, acho que os destaques são mais ou menos os mesmos que você trouxe, né. Na Red Bull, né, eu ainda fico intrigado para ver como é que o duelo interno vai se desenvolver, principalmente para 2020, né, porque aí a gente vai ter um Alexander Albon já mais familiarizado com a equipe, fazendo toda a pré-temporada, aquela coisa toda, mas ver como que ele vai tentar reagir com relação ao Max Verstappen, o Max Verstappen que já estabeleceu ali o seu domínio lá dentro, agora a questão é o quão grande vai ser esse domínio, né, como é que vai ser essa relação. E também a Renault, né, mais do que tudo, o Ocon, ele precisa ter uma referência forte também, né, e, assim, o Pérez, para piloto intermediário, de bloco intermediário, ele é muito bom, a gente viu isso, né, como você até falou do Pérez contra o Huckenberg, o próprio Pérez contra o Ocon, mas agora ele vai correr contra um piloto, né, o Ocon vai correr contra um piloto que já ganhou corrida, um piloto que, sabidamente já é um piloto de ponta, já é um cara que já mostrou do que é capaz de fazer, inclusive a gente tem uma referência dele contra um dos grandes rivais do Ocon, que é o Max Verstappen, na época de base também, em que os dois correram juntos na Fórmula 3, os dois tem até muitos paralelos, né, de que, a mesmidade praticamente, um timing ali meio parecido, só que agora o Ocon vai correr contra um antigo parceiro do Verstappen, então dá para ter ali uma referência um pouco melhor de como eles vão se medir. Vai ser um bom teste para o Ocon e a gente vai ter uma noção de que você até falou, né, Lucas, que o Ocon vai ser um bom piloto, isso a gente sabe, ele tem potencial para ser um bom piloto, mas se ele vai ser um ótimo piloto, um piloto fantástico ou apenas um bom piloto, eu acho que o tempo vai dizer e 2020 vai ser um bom indicativo, como é que vai ser com relação a esse duelo contra o Daniel Ricciardo. De resto, pouca novidade, acho que pouca mudança, a gente espera mais do mesmo em algumas duplas, a Mercedes, acho que tem pouca expectativa de mudança, a Ferrari também, acho que tem uma dinâmica interessante que está se desdobrando, a gente fala um dia com mais detalhes sobre isso, mas em um grid com poucas mudanças, acho que fica difícil ter muitos assuntos intrigantes nos duelos internos, então a gente vai falar disso ainda com o passar do tempo, mas por enquanto, nesse primeiro momento, é isso que se destaca. E você, pessoal, e você que está assistindo a gente, o que vocês acham sobre essa estreia do Nicolas Latif, se vocês estão animados, será que tem alguém animado realmente em ver o Nicolas Latif? Se você está animado, deixa aqui seu comentário, fala o porquê que essa estreia do Latif te intriga tanto, fala sobre o piloto que você gostaria de ver no grid e que não está no grid, enfim, deixa seu comentário sobre a Fórmula 1 de 2020, sobre os pilotos da Fórmula 1 para a próxima temporada, aqui no espaço abaixo, também não se esqueça de curtir o vídeo, assinar o canal do Projeto Motor e ficar de olho no projetomotor.com.br onde a gente publica lá os nossos artigos, os nossos textos e tudo mais. Lembrando que neste domingo nós estamos gravando este programa antes do GP de Abu Dhabi, neste domingo nós teremos o GP de Abu Dhabi, então teremos uma edição do Bate Pronto ao Vivo para falar sobre a corrida, a última corrida da Fórmula 1 em 2019, então fique ligado aqui no nosso canal para não perder. Então é isso, Lucas, valeu pela companhia de sempre, galera, grande abraço e até a próxima.